Oferecimento, Supermercado Estalo, 29 anos, fazendo o melhor pra você. Bom, muito bem, estamos de volta e vamos agora às avaliações deles que foram os coordenadores da roda. Eles que decidiram, assumiram as responsabilidades e que puseram a mão na massa. Vamos lá, vamos ver o que é que eles acharam do evento. Quero falar um pouco sobre o leilão que foi acontecido, que teve em casa, assim, de umas mil cabeças. Com a liquidação de 70%, em torno aí de uns 700 mil reais. E também quero agradecer a todos que participaram do leilão e deixar um convite para que o ano que vem a gente esteja junto aí fazendo melhoramento nas vendas e agradecer a todo mundo. Bom, Luciano, falar de roda hoje é uma coisa muito fácil. É tranquilo, é uma roda que supera as rodas anteriores, essa 12ª roda. Foi tudo muito tranquilo, tudo ocorreu de acordo, superou as expectativas dos patrocinadores, de quem participou da roda e de nós, organizadores. E a parte mais importante para mim, como presidente da Ciana Eva, é o que aconteceu no jantar e no desfile Garota Café. O grande sucesso que superou também as expectativas. E eu, como presidente da associação Ciana Eva, em nome de todos os membros da associação, gostaria muito de agradecer ao Sindicato Rural de Pinhoí pela participação da 10ª roda de 2012. Então, a edição de 2012 da 10ª roda de agronegócio de Pinhoí, como já foi abordado antes, foi realmente um sucesso total e absoluto. Isso foi comprovado através das nossas entrevistas com o público presente. E quero registrar aqui, este ano nós fomos agraciados com presença de várias autoridades do setor rural, dentre eles o nosso secretário de Agricultura e Pecuária, o senhor Elmiro Nascimento, o vice-presidente da EMATER, o Marcelo Lana, que muito contribuiu para estar trazendo a Pioí, o senhor Elmiro, estreitando mais a cada dia os laços e fortalecendo a marca do Sindicato Rural, o trabalho que tem sido feito em nosso município, trazendo aqui para perto dos nossos produtores, mostrando essa força do homem do campo, levando isso a nível até o Brasil, e demais também presentes aí, deputados, deputado federal, estadual, o deputado Antônio Carlos Arantes, deputado federal, o Carlos Melles. Então, como já foi falado aqui, só agradecer mesmo esse apoio, essa força que o pessoal veio trazer para nós aqui, essas autoridades, mostrando, revelando a cada dia o sucesso, esse fortalecimento da classe, que os sindicatos produtores rurais de Pioí têm conseguido. Um abraço a todos e obrigado. Não tenho muito a falar, pois já tudo já foi abordado. Antes, só posso agradecer a todos que compareceram e desde já convidar para a edição de 2013, que virá com muitas novidades. O agradecimento é especial pelo trabalho da equipe do programa Pioí na TV, na pessoa de Luciano Firmino. Um abraço do Sindicato dos Produtores Rurais de Pioí, a todos os produtores. Bom, aí estão, portanto, as avaliações dos coordenadores da décima roda de agronegócio de Pioí. As pessoas que fizeram acontecer, que assumiram o evento, que assinaram embaixo, que se responsabilizaram e que, portanto, merecem o aplauso e o reconhecimento da comunidade. Parabéns, presidente Detinho, Zé Wellington, o Flávio, a Elenice. E, bom, agora eu quero aproveitar, já que nós estamos falando de roda, eu quero aproveitar para lembrar aqui um momento muito bacana, muito bonito da décima roda, que foi a homenagem que o sindicato e a coordenação do evento prestaram aos precursores, aos idealizadores da primeira roda de agronegócio de Pioí. Um grupo de empreendedores idealistas que, há 10 anos atrás, lançou a ideia de realizar uma roda de agronegócio em Pioí. E insistiram tanto até que essa ideia pegou. E foi aí, exatamente, que tudo começou. Bom, mas para falar sobre isso, nós procuramos, a semana passada, aquele moço que praticamente encabeçou essa aventura, encabeçou essa história, para que ele trouxesse aqui a sua palavra, o seu depoimento, sobre esse momento histórico tão importante para o agronegócio regional. Um momento que ele viveu na pele, ele viveu pessoalmente com os seus parceiros, aqueles parceiros de empreitado. Eu estou falando do, hoje, consultor empresarial e empreendedor, Pablo Soares, diretor da Anima Consultoria. Vamos lá com o Pablo Soares. Bom, Luciano, primeiramente, eu gostaria de dizer que, sem dúvida nenhuma, é uma imensa satisfação para todos nós, não só para mim, mas para todos nós que estivemos envolvidos, os que começaram, neste caso, eu, Belinha e eu, Cílio, do Sebrae, que começamos plantando essa semente, e para as outras pessoas também que sempre estiveram envolvidas, depois veio a Lilia, e tivemos a parceria, a colaboração do Ronaldinho, que era o presidente do Sindicato Rural na época, logo após o Nenê do Gaspar também. E, sem dúvida nenhuma, foi uma satisfação muito grande receber essa homenagem, ser lembrados, sermos lembrados por essa semente que foi plantada, por essa iniciativa que aconteceu há 10 anos atrás, e que hoje mostra um evento da magnitude. É sinal de que a semente que foi plantada gerou belos frutos, e isso só aconteceu porque contou com parcerias sólidas, parcerias fortes, pessoas que realmente acreditam no agronegócio de Piuí e região, que lutam por ele, e que fazem a diferença aqui para toda a nossa região, e, sem dúvida nenhuma, para Piuí também. Luciano, quem vê essa roda hoje, com tapete vermelho, todo convidativo para receber todas as pessoas, o produtor rural principalmente, que é a pessoa mais importante em todo esse cenário, não imagina que essa roda começou debaixo de uma tenda de circo, fincada em uma poeira, e que hora chovia, fazia barro, hora secava, fazia muita poeira, muito pó. Não imagina que começou em um cenário como esse, tinha uma tenda de circo, com a participação de sete empresas, e com um alcance financeiro de 1 milhão 670 mil, aproximadamente. Hoje, nós temos um cenário como esse, um cenário maravilhoso, um cenário com geração de grandes resultados econômicos, financeiros, sociais, sem dúvida nenhuma. Isso prova, mais uma vez, que nós precisamos acreditar muito nos sonhos, nos idealismos que nós temos aqui em nossa Piuí e em nossa região. Como técnico, como consultor, e hoje um especialista na área de negócios, eu posso dizer que realmente foi um orgulho poder participar de um sonho que começou muito pequeno, mas que começou com uma energia muito boa, que começou com sentimentos muito bons, que começou com pessoas que realmente acreditavam no que eles estavam fazendo. Eu deixo aqui um abraço todo especial para a Belinha, grande parceira, grande companheira, para a Lilia, para a Iocília do Sebrae, para os presidentes do sindicato, na época que estiveram envolvidos também, o Ronaldo, o Nenê. E gostaria de reforçar, mais uma vez, para todas as lideranças que hoje estão envolvidas com a roda de agronegócio de Piuí, para todas as empresas que continuem depositando toda a sua energia, todos os seus esforços, para que realmente esse evento possa ser um dos grandes eventos em todo o nosso país. Parabéns aos dirigentes do sindicato e que vocês também continuem acreditando e depositando muita fé nesse sonho que realmente hoje é de muitas pessoas e não trata-se de um sonho só de Piuí que foi realizado, mas um sonho que passou a ser regional e que hoje é falado em todo o Estado e que daqui a pouco estará presente aí em nível nacional. Está aí, portanto, um ato de justiça verdadeiramente e é sempre muito importante a comunidade prestar reconhecimento a quem merece. E se não fosse por esse grupo aí para dar o start, dar o pontapé inicial, esses idealistas aí, talvez não existisse a roda de agronegócio de Piuí. Parabéns para eles! Piuí na TV A cidade carinho Passa por aqui Oferecimento Supermercado Estalo 29 anos fazendo o melhor para você Minuto Fitness Oferecimento Biorritmo Fitness e Nutrição Olá! Nossa dica deste mês tem a ver com frequência de treinos semanais. Sempre me perguntam o que é melhor, Aguinaldo? 3, 4, 5 vezes por semana? 6 vezes por semana? Bom, o mais importante é você saber qual é a tua disponibilidade de tempo para treinar. Ou seja, se você, dentro da sua carga horária de trabalho, da sua vida, tem 3 vezes por semana para treinar, que seja 3 vezes. A grande questão é você passar para o seu treinador a sua frequência semanal para que ele possa periodizar todo o seu treinamento e que você tenha os resultados o mais breve possível. Lembrando que, por indicação internacional do Colégio Americano de Medicina Esportiva, a indicação mínima é de 3 vezes por semana de qualquer tipo de atividade física. Portanto, está aí mais uma dica. Melhores da cidade Os endereços imperdíveis do comércio piuiense Loja da Graça Bom preço Bom atendimento Imobiliária Caçulinha Abrindo as portas de um bom negócio Liza Cosméticos Realce mais sua beleza Luan Calçados Marcas de alto padrão Salão da Luana Na Ramiro Júlio 209 Gessi Fashion A moda em movimento Melhores da cidade Daqui a pouco tem mais Nossa escola é show É 10 É ângulo Promovemos dia após dia a alegria das descobertas Mostramos a beleza do conhecimento e ajudamos na construção da sociedade Formamos indivíduos atuantes batalhadores comprometidos e preparados para a vida para a universidade e para o mercado de trabalho Aqui as experiências atividades conteúdos e aprendizados ficam para sempre Nossa escola é mais que escola Estudar aqui é show É 10 É ângulo Garanta já o seu exemplar do livro Piui Piui 280 anos de história Você tem que saber desta história Empresário Torne-se um associado da ACE Associação Comercial e Empresarial de Piui Fortaleça o empresariado piuiense e passe a contar com o apoio de uma entidade forte na luta pelo desenvolvimento do comércio da indústria e das atividades produtivas do município Associação Comercial e Empresarial de Piui É preciso usar para sentir a força da nossa entidade Padaria Cândido Santipan Padaria que só vem de qualidade Sua moto estragou? Diz que o AIMOTOPEÇAS Reboca, conserta e entrega em qualquer ponto da região O AIMOTOPEÇAS Oficina, reboque, boutique e off-road Rioína TV A cidade carinho passa por aqui Oferecimento Supermercado Estalo 29 anos fazenda